Jesus chama um pecador. Os cobradores de impostos não tinham boa fama. Com frequência, eles exigiam mais impostos do que os previstos na lei. Além disso, trabalhavam a serviço das forças romanas, que tinham ocupado Israel. Por isso, os fariseus não queriam nada com eles. Um dia, Jesus ia andando pela margem do lago, quando viu um cobrador, Levi, em seu balcão de arrecadação. Jesus olhou para ele e lhe disse, Venha e siga-me. Levi se levantou e seguiu Jesus. Jesus foi convidado para comer em sua casa. Lá estavam à mesa muitos cobradores de impostos e muitos pecadores, que comiam ao lado de Jesus e de seus discípulos. Os fariseus e os doutores da lei viram isso e disseram aos discípulos, Como é que seu mestre come com pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores.